Scarlett Johansson é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, conhecida principalmente pelo papel de viúva negra no universo Marvel. Para alguns, ela é a mulher dos sonhos, para outros, uma heroína e modelo. Mas é tão fácil ser uma estrela e símbolo sexual quanto parece à primeira vista o que Scarlett teve que passar para conseguir seu lugar ao sol. Este é o Biographer, e hoje vamos revelar um lado menos conhecido da vida de Scarlett Johansson. Vamos falar sobre o que a deixou fora de si na adolescência, o motivo do rompimento com Ryan Reynolds, e por que aos 20 anos Scarlett pensou que sua carreira havia acabado. Preparado? Vamos começar! Scarlett Ingrid Johansson nasceu em 22 de novembro de 1984 em Nova Iorque. Seu pai era arquiteto, nascido na Dinamarca, e sua mãe vem de uma família judaica que, segundo algumas fontes, emigraram da Europa Oriental. Scarlett tem uma irmã, Vanessa Johansson, que também é atriz. Um irmão Adrian, um gêmeo Hunter Johansson, nascido três minutos depois dela, e meio-irmão Christian, do primeiro casamento de seu pai. Scarlett frequentou a escola primária em Greenwich Village, Manhattan. Quando criança, era particularmente próxima de sua avó materna, Dorothy Sloan, contadora e professora de Scarlett. Costumavam passar tempo juntas, e Johansson considerava Dorothy sua melhor amiga. Desde cedo, Scarlett mostrou seu potencial criativo, muitas vezes organizando apresentações com música e dança para parentes. Amava especialmente teatro musical e estudou sapateado. Em geral, não é difícil adivinhar o que Scarlett percebeu cedo que queria ser quando crescesse. Tentando aprender o básico de atuação por conta própria, costumava praticar em frente ao espelho, e uma vez conseguiu se forçar a chorar, querendo ser como Judy Garland no filme Agora Seremos Felizes. Aos sete anos, Scarlett ficou arrasada quando um agente de talentos contratou um de seus irmãos em vez dela. Decidi naquele exato momento que toda a minha vida estava indo por água abaixo. Apesar da recusa do agente, Scarlett não desistiu do sonho. Além disso, seus pais apoiaram sua escolha de futura profissão. Ela começou a estudar na Professional Children's School, uma instituição educacional particular para aspirantes a atores em Manhattan. Sua estreia profissional foi aos oito anos em uma produção off-Broadway de Sophistry, com Ethan Hawke, no New York Playwrights Horizons. Sua estreia no cinema foi aos nove. Scarlett viveu a filha do personagem de John Ritter na comédia de fantasia O Anjo da Guarda, lançada em 94. Depois, apareceu nos filmes Justa Causa e Lado a Lado com o Amor. Scarlett também viveu o papel de Amanda no filme Meninas de Ninguém, onde também apareceram seus pais, sua irmã e seu irmão gêmeo. Sua atuação nesse filme recebeu uma indicação para o Independent Spirit Award de Melhor Atriz Principal e Críticas Positivas. O crítico do San Francisco Chronicle, Mick LaSalle, notou sua aura pacífica e escreveu Se ela conseguir passar pela puberdade com essa aura imperturbável, poderá se tornar uma importante atriz. Aos 13 anos, Scarlett teve um forte choque emocional quando seus pais anunciaram que iriam se divorciar. Na época, era difícil entender por que eles faziam certas coisas. Sua mãe mudou-se para a Califórnia, enquanto Scarlett, assim como seus irmãos e pai, permaneceram em Nova York. Mais tarde, a atriz contou que naquela época, o irmão mais velho cuidava muito da família. Meus pais estavam em costas opostas, e nosso próximo irmão mais velho é cinco anos mais velho que nós, e estava na faculdade. Tínhamos que ficar juntos e ser constantes um para o outro em um ambiente que realmente estava mudando muito. Em 97, Scarlett viveu papéis coadjuvantes nos filmes Fall e Esqueceram de Mim 3. Mesmo aos 13 anos, Johansson demonstrava um estilo de atuação adulto e intenso. Ela já tinha uma voz rouca e áspera, que acabou se tornando seu cartão de visitas. Um ano depois, apareceu no filme O Encantador de Cavalos, e graças a seu excelente desempenho, tornou-se mais conhecida no cinema. Embora O Encantador de Cavalos, dirigido pela lenda Robert Redford, focasse em um romance entre dois personagens adultos, Scarlett também desempenhou um papel bastante proeminente. Sua heroína era uma jovem que perdeu a perna em um acidente. O filme foi considerado visualmente deslumbrante e recebeu críticas geralmente positivas. Críticos aplaudiram a jovem estrela, alegando que esse era seu avanço. De acordo com Scott Lyle Cohen, da interview, a presença de Johansson afastou o filme da fábrica de cola de Hollywood. Na imprensa, entrevistadores notaram que nesse filme, Johansson mostrava uma maturidade além de sua idade, e Redford frequentemente notava que sua jovem estrela era de repente 30, referindo-se ao filme de mesmo nome, cuja heroína sonhava em crescer o mais rápido possível. Em geral, não é de se estranhar que Scarlett fosse uma adulta além de sua idade, pois desde a infância esteve em uma sociedade onde não havia lugar para infantilismo e onde você precisa acordar rapidamente se quiser conseguir algo. Segundo a própria Scarlett, se deparou com coisas que pareciam inadequadas para ela bem cedo. A atriz disse que definitivamente esteve em diferentes situações que não eram apropriadas para a idade. Mas sua mãe foi muito boa em protegê-la, enquanto tinha menos de 18. Sua mãe influenciou muito a formação de Scarlett como pessoa. Disse à filha, você tem que ser sua própria aliada, desde muito jovem, depois de ter passado por isso de forma ainda mais severa do que Scarlett. A maturidade da atriz também foi demonstrada no fato de Johansson literalmente peneirar os roteiros que surgiam em seu caminho. Sabiamente, decidiu não aceitar papéis em filmes de terror ou besteiróis, e ficou quieta por um tempo, esperando um papel adequado. Scarlett disse ainda mais tarde a David Hansen, da Newsweek. Eu pensei, nessa altura, eu estou no ensino médio, não preciso me sustentar, nem a minha família. Vou esperar aparecer algo melhor. Em 99, se juntou ao elenco de Pig, uma aventura animal. E dois anos depois, estrelou o drama O Homem Que Não Estava Lá. Para o filme Ghost World Aprendendo a Viver, lançado em 2001, a atriz recebeu elogios e reconhecimento. No ano seguinte, apareceu em Malditas Aranhas. Em 2003, Scarlett Johansson finalmente passou de papéis adolescentes para adultos, sendo escalada na comédia romântica de Sofia Coppola, Encontros e Desencontros. Scarlett se interessou muito pelo projeto antes mesmo da diretora terminar o roteiro. O escopola ia convidar Bill Murray para o papel principal, e ele era um verdadeiro ídolo para Scarlett. O cenário do filme, com um orçamento de 4 milhões, rodado em apenas 27 dias, foi Tóquio. Com custos de produção tão modestos, Encontros e Desencontros e Desencontros e Desencontros, conseguiu arrecadar mais de 120 milhões em todo o mundo e recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Bill Murray admitiu mais tarde que esse filme era o favorito de sua carreira. Uma das cenas centrais do filme foi inspirada nas obras do artista John Cassir, então Scarlett deveria aparecer em roupas de baixo. Mas a atriz não decidiu imediatamente sobre isso. Eu realmente não queria usar aquelas roupas íntimas, porque estava muito inchada de comer tanto o dom o tempo inteiro. E Sofia disse, eu entendo se você estiver desconfortável. E disse, por que eu não experimento isso para você? Você pode ver como se parecem. Basta ver como se parecem. E se não quiser fazer, é claro que não precisa. O filme pode realmente ser considerado um divisor de águas na carreira de Scarlett. Bill Murray se tornou o mentor da jovem atriz e a ensinou a atuar como atriz dramática para um longa-metragem. Os críticos também notaram as mudanças. Para o filme, Scarlett recebeu muitos elogios. Ganhou um BAFTA e o prêmio Boston Society of Film Critics. Também foi indicado ao Globo de Ouro e ao Chicago Film Critics Association. Em 2004, estrelou e dublou muitos filmes. Entre eles, Bob Esponja ou Filme, Falsária, Nota Máxima, Em Boa Companhia e Uma Canção de Amor para Bobby Long. Em seguida, estrelou o filme Moça com Brinco de Pérola, de Peter Weber, que apresentou ao público a história da obra-prima de John Vermeer. O papel do pintor dinamarquês foi vivido por Colin Firth e Scarlett, de acordo com o roteiro, tornou-se modelo para o retrato mundialmente famoso. Animais foram usados no set do filme e Johansson se apaixonou por um gato, que ela chamou de Merkin. A atriz decidiu que deveria levá-lo para si, e convenceu a equipe a ajudá-la a transportar o animal de Luxemburgo para Nova York. Graças à Moça com Brinco de Pérola, em 2004, Scarlett foi indicada ao Globo de Ouro. Anthony Lane escreveu em sua crítica ao The New Yorker que a presença dela manteve o filme vivo. Ela geralmente fica sem palavras e quase plana na tela, mas espere pelo ardor com o qual ela pode convocar um close-up e florescer sobre seu olhar. Este é o filme dela, não o de Vermeer, o tempo todo. Um ano depois, Woody Allen apresentou ao público seu novo filme dramático, Match Point, contando sobre a tragédia pessoal da ex-lenda do tênis, Chris Wilton. Foi a primeira de três colaborações da atriz com o célebre diretor. Os próximos seriam Scoop e Vicky Cristina Barcelona. Scarlett se tornou uma verdadeira musa para Woody Allen. O diretor afirma que ela tem talento, dizendo que Johansson é uma atriz empolgante, uma estrela de cinema nata, inteligente de verdade, rápida e engraçada. E quando você a conhece, terá que lutar contra os fenormônios. Ele acredita que ela tem a capacidade de atuação para não apenas ser uma garota pin-up passageira, mas uma atriz genuinamente significativa. O filme reabasteceu a coleção de prêmios da atriz com outra indicação ao Globo de Ouro. Na época, Scarlett começou a ter medo de ficar presa em uma imagem e sua carreira acabar. Acho que todo mundo pensou que eu era mais velha e que já atuava há muito tempo. Fiquei meio rotulado nessa coisa estranha de hipersexualização. E eu fiquei pensando, essa é a sua carreira, esses são os seus papéis. E aí eu pensei, é isso? Scarlett acredita que agora as jovens atrizes têm a oportunidade de escolher papéis de uma grande variedade. E isso a agrada, porque na época dela, tudo era diferente. Apesar dos temores da atriz, sua carreira não acabou. Em 2005, outro filme em grande escala foi lançado com a participação de Johansson, mas era radicalmente oposto a Match Points, em termos de atmosfera. Estamos falando do blockbuster distópico de Michael Bay, A Ilha, onde a jovem apareceu em dueto com Ewan McGregor. Dizem que durante as filmagens, Scarlett teve uma discussão com o diretor. O incidente aconteceu justamente no momento da filmagem da cena na cama. A atriz insistiu que sua personagem deveria estar completamente nua na cena. No entanto, produtores temiam uma classificação mais rígida. Portanto, após uma longa escaramuça, ainda persuadiram Scarlett a colocar um sutiã. No entanto, se essa história é verdadeira ou não, não sabemos. Infelizmente, o filme foi recebido com frieza, e alguns descaradamente acusaram Scarlett, dizendo que ela poderia ter atuado mais sexy. Apesar disso, Michael Bay afirma que Scarlett terá uma carreira incrível. Ela não é apenas um pé no saco para trabalhar, e eu digo isso da melhor maneira possível. Ela também é elegante, corajosa e muito ousada, disse ele, e estava absolutamente certo. Em 2006, com uma diferença de alguns meses, três filmes bem classificados foram lançados ao mesmo tempo. Scoop, com Hugh Jackman, Dália Negra, com Josh Hartnett, e o vencedor do Oscar, O Grande Truque, com o mesmo Jackman e Christian Bale. Os três papéis eram extremamente diversos. A estudante de jornalismo, Sondra, ex-prostituta, Kay Lane, e assistente de mágico, Olivia. Christopher Nolan, que dirigiu O Grande Truque, acreditava que Johansson tinha ambiguidade e qualidade blindada. Scarlett admirou os métodos de direção de Nolan, e afirmou que gostou muito de trabalhar com ele. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria, e foi recomendado pelo Los Angeles Times como um trabalho adulto e provocador. No entanto, alguns críticos estavam céticos sobre a atuação de Johansson. Por exemplo, Dan Jolin, do Empire, criticou seu sotaque inglês. O melodrama O Diário de uma Babá é outro filme bastante brilhante, embora não aclamado pela crítica de Scarlett na época. O filme conta ao público as aventuras de uma garota chamada Annie, que acabou de se formar na faculdade e enfrenta um difícil dilema da vida. Dedicar-se a seu amado, mas não lucrativo negócio, a antropologia, ou colocar seu sonho no altar da estabilidade material. Em busca de uma solução, ela consegue um emprego para uma família rica, e no decorrer do desenvolvimento da trama, conhece o homem bonito de Harvard, Chris Evans. Este não foi o primeiro trabalho conjunto, e está longe de ser o último. Scarlett diz que está sempre muito confortável filmando com Chris. As críticas ao desempenho de Scarlett foram mistas, mas o filme acrescentou pontos ao seu nível de mídia. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal não parou. Conheceu o ator canadense Ryan Reynolds, e literalmente, desde as primeiras frases, os jovens perceberam que o encontro não foi acidental. Demorou menos de um ano para Ryan pedir sua amada em casamento. Depois de um casamento modesto em 2008, os noivos compraram uma casa pequena, mas aconchegante, em Los Angeles, onde começaram sua vida familiar. Infelizmente, o idilio durou apenas dois anos. Devido ao cronograma apertado de filmagens, o casal se via cada vez menos, até perceberem que seus sentimentos finalmente haviam sumido. A logística de estar com outro ator é desafiadora. Tem que haver uma compreensão real de como você divide seu tempo, especialmente quando as carreiras de duas pessoas estão indo no mesmo ritmo. Ou mesmo que uma pessoa seja mais bem-sucedida que a outra, isso também é um desafio. Pode haver uma coisa competitiva. Mais tarde, Scarlett admitiu que tinha certeza de que o divórcio seria inevitável. A primeira vez que me casei tinha 23, realmente não tinha uma compreensão do casamento. Talvez eu tenha romantizado isso, eu acho, de certa forma. Em 2008, Scarlett Johansson teve novas oportunidades. Os criadores de filmes de ação de super-heróis chamaram a atenção para seu talento. O descobridor foi o diretor Frank Miller, que convidou a garota para o filme The Spirit, baseado na história em quadrinhos de mesmo nome da DC Comics. A atriz viveu a namorada fria e imprevisível do personagem principal. E o papel do bandido? Que surpresa! Samuel L. Jackson assumiu. O filme recebeu críticas ruins dos críticos, que o consideravam melodramático, sem originalidade e machista. Outro trabalho não muito bem-sucedido do ano foi o drama histórico A Outra. Apesar do excelente elenco, o filme recebeu críticas mistas. Depois disso, Scarlett trabalhou com Woody Allen pela terceira vez, aparecendo em sua comédia dramática romântica Vicky Cristina Barcelona. Johansson vive uma das amantes do personagem de Javier Bardem, junto com Penélope Cruz e Rebecca Hall. O filme foi avaliado positivamente pela crítica e acabou sendo um dos mais lucrativos da carreira de Ellen. O único papel da atriz em 2009 foi na comédia dramática Ele Não Está Tão Afim de Você. O filme recebeu críticas medianas, mas rendeu bem nas bilheterias. E qual filme dos primeiros trabalhos da atriz você mais gosta? Certifique-se de compartilhar sua opinião nos comentários. Scarlett foi atraída não apenas pelo cinema, mas também pela cena teatral. Aspirando a aparecer na Broadway desde a infância, Johansson realizou esse sonho em 2010. Fez sua estreia no renascimento do drama de Arthur Miller, A View from the Bridge, a peça contra a trágica história de Eddie, vivido por Liv Triber, que sente um amor inapropriado pela sobrinha órfã de sua esposa, Catherine, vivida por Scarlett. Inicialmente, a atriz recusou a oferta por não querer viver a personagem adolescente, mas o amigo de Johansson a convenceu a concordar com a proposta, e parece que a decisão foi certa para a atriz. A produção, e Scarlett em particular, receberam boas avaliações da crítica. Ben Brantley, do The New York Times, escreveu, Johansson se funde em seu personagem tão completamente que seu limbo de celebridade desaparece. Ela até ganhou o Tony Award por seu papel na peça. Isso acendeu o fogo de muitos anos de debate sobre se é apropriado dar prêmios de teatro para atores de Hollywood, que já tem muitos locais e prêmios para provar seu valor. Em resposta a todas as críticas, Scarlett disse que entende a decepção de algumas pessoas, mas que trabalhou muito por suas conquistas e não vai recusar o prêmio. Essa experiência abriu os olhos de Johansson para um novo mundo. Embora a agenda da atriz de teatro tenha se mostrado exaustiva, Mesmo assim, gostou desse estilo de vida. A atriz passou um tempo conversando com a equipe na entrada de serviço e passou a fazer parte do lado errado da Times Square. Sei que parece clichê, mas foi a realização de um sonho. Simplesmente acho fascinante. Mais tarde, em 2013, voltou aos palcos para atuar na peça Cat on a Hot Tin Roof, que foi uma das obras mais populares de Tennessee Williams. Mas dessa vez, a crítica não foi tão favorável à atriz. Tom Geyer, da Entertainment Weekly, escreveu que Johansson trouxe um espírito de luta feroz para sua personagem. Mas Joe Zimanovic, do Daily News, chamou sua atuação de alarmantemente tediosa. A atriz falou sobre trabalhar na Broadway dessa forma. Eu estava tão absolutamente terrifiada e me assustada pela ideia de fumbler pela primeira atriz. E, sabe, eu queria ter que começar o processo de rejeito e não ter que pensar em encontrar minhas palavras, pela maior parte. E, um, muita repetição. Sim, seis meses de repetição. Mas eu tive de ajuda no caminho. Um monte de atores muito maravilhosos que estavam lá por horas com mim e eu ia recitar a linha de novo e de novo. Ao fim dos anos 2000, Scarlett já era bastante popular, mas em 2010 foi lançado um filme que elevou a altura sem precedentes e a tornou uma estrela global. Scarlett viveu a viúva negra em Homem de Ferro 2, de Jon Favreau. A atriz admitiu que quando criança não gostava muito de quadrinhos de super-heróis, preferia livros e filmes. No entanto, o papel a interessou. Dizem que ela queria tanto trabalho que pintou o cabelo de vermelho antes de ser aprovada, na esperança de convencer Favreau de que ela era a candidata perfeita. Após os produtores dizerem sim, Scarlett começou a se preparar para as filmagens. Passou muitas horas na academia para aprender a fazer truques e passou por um treinamento de força incrível. Foi um momento incrível para mim porque eu tinha, sei lá, 23, 24 anos quando fui escalada para Homem de Ferro 2, nunca tinha pisado numa academia e tive cinco semanas para me preparar para essas enormes sequências de acrobacias. Mais tarde, a atriz disse que o personagem ressoou com ela e ela admirou os traços humanos da sua super-heroína. O universo cinematográfico do qual ela passou a fazer parte fascinou completamente Scarlett. A atriz, ao que parecia, sabia exatamente o que a esperava trabalhando no papel de Natasha Romanoff. Ela viu esboços de figurinos e conversou com quem os desenhou. No entanto, o primeiro contato com o traje da Viúva Negra foi um choque para ela. Scarlett disse que estava literalmente pasma. O traje parecia não ter sido costurado, mas construído, e isso não estava tão longe da verdade. Tive que aprender a andar de novo nela, depois correr, pular e fazer truques. Além disso, mesmo depois de duas semanas de filmagem, ainda passei metade do dia apenas me acostumando com o macacão. Por outro lado, me ajudou a perder peso. Em primeiro lugar, comecei a treinar mais ativamente, porque as menores falhas no corpo eram visíveis. Em segundo, fazia muito calor nele, mesmo sem roupas de baixo, e por isso, perdi alguns quilos. O filme arrecadou 623.9 milhões de dólares, com um orçamento de 200, e recebeu avaliações geralmente positivas, embora tenham criticado a forma como seu personagem foi escrito. Tim Roby, do The Daily Telegraph, e Matt Goldberg disseram que Johansson não tem nada para fazer nesses filmes, porque, segundo eles, ela não pode fazer nada, exceto ser bonita. Quanto a Scarlett, ela não gostou de como sua personagem foi apresentada no filme. Anos depois, ela disse. Você olha para trás, para Homem de Ferro 2, e embora tenha sido muito divertido e tenha muitos bons momentos, o personagem é tão sexualizado, sabe? Realmente a mostra como um pedaço de alguma coisa, como uma posse, ou o que quer que seja. Um pedaço de bunda, na verdade. E até Tony se refere a ela como algo assim em um ponto. Scarlett sabe em primeira mão o que é a objetificação da mulher no cinema. Por muito tempo, foi percebida apenas como uma atriz bonita, e os papéis foram oferecidos de acordo. Sua história é um exemplo vívido de como as mulheres eram tratadas na indústria cinematográfica, e às vezes ainda são. Quando uma atriz vai para um teste, ela é avaliada pela idade e aparência. O talento de atuação é a última coisa. Com os homens, é uma história diferente, já que eles são, antes de tudo, avaliados por habilidades de atuação e só depois pela aparência. E isso diz muito. A propósito, Scarlett recebeu o título de a mulher mais sexy do mundo da revista Esquire duas vezes, em 2006 e 2013. Quando você tem o status de sex symbol, a atenção de todos para a sua pessoa torna-se ainda mais intensa do que para outras estrelas. Há muitos anos, se discute se a atriz mudou o tamanho dos seios com a ajuda de cirurgia plástica. Supõe-se que aumentou os seios nos anos 90, e depois decidiu se livrar dos implantes, provavelmente antes das filmagens do filme Vingadores Era de Ultron, em 2015. A versão mais comum diz que a decisão de reduzir o tamanho dos seios foi influenciada pelo cansaço de Johansson, pelo fato de todos prestarem atenção não em suas habilidades de atuação, mas em sua aparência. Scarlett nunca comentou sobre esses rumores, então as fofocas só podem comparar suas fotos de anos diferentes e fazer suposições. Aqui no Biographer, nos parece que Scarlett é linda de qualquer forma, e ela é uma personalidade multifacetada e muito interessante. Ela confirma isso com seus papéis em filmes dramáticos sérios e atividades sociais. Scarlett é bastante ativa no movimento feminista, e foi vista várias vezes em marchas em prol das mulheres. Em um de seus discursos poderosos, a atriz falou sobre sua experiência na indústria no início dos anos 2000. Muitos homens naquela época tentavam se aproveitar do fato de ela ser uma mulher jovem que ainda não tinha ferramentas para dizer não ou entender o valor de sua própria autoestima. Ela disse que tinha vários relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, onde a dinâmica do poder era tão ruim que tive de criar uma narrativa na qual eu era a garota legal, que podia ficar e sair, e isso às vezes significava comprometer o que parecia certo para mim. Isso parecia ok, comprometendo minha voz, e portanto permitindo que eu não fosse vista e degradada, seja intencionalmente pela outra parte ou não, porque me permitia ter a aprovação que as mulheres estão condicionadas a precisar. Scarlett acredita que o movimento Me Too impediu que os homens no poder usassem jovens atrizes na indústria, mas que ainda há um longo caminho pela frente. Ela também apoia a organização Times Up, que arrecada dinheiro para apoiar vítimas de assédio sexual. Em paralelo ao seu trabalho na Marvel, Scarlett atuou em outros projetos. Em 2011, viveu Kelly, uma tratadora no filme familiar Compramos um Zoológico, com Matt Damon. O filme recebeu críticas positivas, e Ann Billson elogiou Johansson por trazer profundidade a um personagem bastante desinteressante. Johansson recebeu o Teen Choice Award na categoria Escolha de uma Atriz de Cinema Drama, por sua atuação. Em 2012, apareceu não mais em um papel menor, mas como uma das personagens principais do filme Os Vingadores. O filme recebeu críticas positivas e quebrou muitos recordes de bilheteria, tornando-se o terceiro filme de maior bilheteria nos Estados Unidos e no mundo. O público gostou muito da cena após os créditos, mas poucos sabem que foi uma espécie de improvisação. Foi filmado um dia após a estreia mundial de Os Vingadores, ou seja, inicialmente apenas a cena após os créditos com o Thanos foi planejada. A ideia surgiu para Robert Downey Jr., quando durante as filmagens nas ruas de Nova York, viu o restaurante Shwarma Palace. Em seguida, filmaram uma cena em que os super-heróis comem shwarmas silenciosamente, às vezes olhando uns para os outros. A propósito, as vendas deste restaurante aumentaram várias vezes após a estreia mundial do filme. Scarlet foi indicada para dois Teen Choice Awards e três People's Choice Awards por sua atuação. Mais tarde no mesmo ano, Johansson viveu a atriz Janet Leigh no filme Hitchcock de Sasha Gervase, um drama de bastidores sobre a produção do filme de Hitchcock de 1960, Psicose. O crítico de cinema Roger Ebert escreveu que Johansson não era muito parecida com Lee, mas foi capaz de transmitir sua nitidez, inteligência e senso de humor. Em 2013, a estreia na direção de Joseph Gordon-Levitt, Dawn John, estreou no Festival de Cinema de Sundance. Na comédia dramática romântica, Johansson vive a namorada de um cara viciado em pornografia. Gordon-Levitt escreveu o papel para Scarlet, porque há muito tempo admirava seu trabalho como atriz. Ela participou do projeto com prazer, pois teve a oportunidade de ridicularizar os estereótipos sobre pessoas com status de sex symbol, aos quais Scarlet se referia. O filme recebeu críticas positivas e a atuação de Johansson foi notada pela crítica. O filme fez tanto sucesso que conseguiu arrecadar 30 milhões, com um orçamento de 5,5. Johansson mais tarde dublou a assistente de voz Samantha, no melodrama de fantasia de Spike Jones, Ella. A atriz admitiu que, quando foi inicialmente convidada para trabalhar no filme, pensou que seria uma dublagem comum, que levaria no máximo dois dias. Como resultado, tudo ficou bem mais complicado, e a princípio, Scarlet teve medo de não aguentar. No entanto, seus medos foram em vão. Seu papel no filme Ella provou que ela é uma atriz que vale a pena não apenas por causa de sua aparência brilhante. Ela teve muitos problemas com a personagem, com a história e a evolução. O filme estreou no 8º Festival Internacional de Cinema de Roma, onde Johansson ganhou o prêmio de melhor atriz. Também foi indicada para o Critics' Choice Movie Award. O crítico de cinema Peter Travers chamou a voz de Johansson no filme de fofa, sexy, carinhosa, manipuladora, assustadora e também digna de prêmios. Ela cria um personagem complexo e encorpado, sem nenhum corpo, disse o crítico da Variety Scott Founders. E parece demonstrar que Johansson é uma atriz muito melhor do que muitas vezes lhe dão crédito. Os diretores têm o hábito de se demorar mostrando seu rosto, seu corpo e não dão a ela muito mais de nada. Ella foi classificada como um dos melhores filmes de 2013. Scarlett ganhou o Saturn Award de melhor atriz coadjuvante na 40ª cerimônia de premiação. Mais tarde, a atriz conseguiu um papel no filme de ficção científica de baixo orçamento de Jonathan Glaser, Sob a Pele, onde vive um ser extraterrestre que, disfarçado de femme fatale, caça homens na Escócia. A adaptação do romance homônimo de Michael Faber ocupou um longo período de seu tempo livre. Para o papel, Scarlett aprendeu a dirigir uma van e falar com sotaque inglês. Curiosamente, muitos dos personagens que vemos no filme não são atores. Em que ponto que Glaser disse a você, ah sim, a propósito, Scarlett, a gente não tem nenhum outro ator, viu? Vamos apenas cruzar as ruas e encontrar pessoas. E nenhum de nós sabia como iria funcionar. Brincamos com muitas coisas diferentes, como próteses, dentes, todo tipo de coisa que mudaria meu rosto. Mas apenas um pouquinho, quando na verdade não tinha necessidade de fazer nada disso. Muitos dos participantes do filme simplesmente não reconheceram a atriz, pois não acreditavam que Scarlett Johansson pudesse realmente estar na frente deles. O filme de autor, com um número mínimo de réplicas e caráter generalizado do que estava acontecendo, era diferente de todos os trabalhos anteriores da atriz. Por que traz tantas questões? Ela admitiu com entusiasmo após o lançamento do filme. Um dos jornalistas com quem conversei hoje, acabamos falando sobre a relatividade do tempo, considerando que normalmente é como, então, o que você acha sexy em um cara? Ou, se você tivesse um superpoder, qual seria? O filme foi uma lufada de ar fresco para ela. Uma oportunidade de se testar em algo fora do padrão. Mas a reação do público ao filme no dia da estreia no Festival de Cinema de Veneza assustou Scarlett. Ao final, quando as luzes se acenderam, havia um som de pessoas aplaudindo e vaiando ao mesmo tempo, mas com o mesmo entusiasmo, lembra a atriz. Eu não sabia como reagir a isso. Acho que estava apenas, não diria perturbada, mas meio chocada. Olhei para Jonathan e ele estava cheio de alegria, absolutamente emocionado. Saímos da sala e eu pensei, isso foi tão estranho. E Jonathan disse, essa foi a melhor reação. Esse foi o som mais incrível que eu já ouvi na vida. O filme recebeu inúmeros elogios e prêmios. E ficou em 61º lugar na lista dos 100 maiores filmes do século XXI da BBC. Aaron Whitney, escrevendo para o The Huffington Post, considerou esse papel a melhor atuação de uma atriz na época. O filme rendeu a Johansson uma indicação ao British Independent Film Awards. Continuando seu trabalho no MCU, Johansson voltou ao papel de Viúva Negra no filme Capitão América 2 – O Soldado Invernal, em 2014. No filme, juntou forças com o Capitão América, vivido por Chris Evans, e Falcon, vivido por Anthony Mackie, para descobrir a conspiração na S.H.I.E.L.D. Johansson e Evans escreveram seus próprios diálogos para várias cenas em que atuam juntos. Scarlett gostou que, dessa vez, precisava usar sua astúcia e engenhosidade, e não sua beleza. No novo filme, descobriu-se que a atriz e sua heroína têm ainda mais em comum. Quando Steve Rogers e Natasha Romanoff encontram um supercomputador de Zola, ele identifica Natasha como tendo nascido em 1984. Mesmo ano, diz Scarlett. O filme foi um sucesso comercial e de crítica, arrecadando mais de 714 milhões em todo o mundo. O papel tradicionalmente rendeu indicações a Johansson para os Saturn Awards, MTV Movie Awards e Teen Choice Awards. Em 2015 e 2016, Johansson viveu novamente a Viúva Negra nos filmes da MCU, Vingadores, Era de Ultron e Capitão América Guerra Civil. Durante as filmagens do primeiro filme, uma mistura de close-ups, fantasias de camuflagem e efeitos visuais foram usados para esconder sua gravidez. O pai é Romain Doriak, um jornalista que Scarlett conheceu em 2012 graças ao tatuador em comum. Também devido à gravidez de Johansson, três substitutas estiveram envolvidas no filme, o que causou muita confusão entre outros atores. Elas eram tão parecidas com Scarlett que Chris Evans chegou a dizer que seriamente pensava que estava falando com Johansson, mesmo não sendo ela. Quanto aos truques, a atriz tentou realizar uma parte significativa deles por conta própria. Por exemplo, nenhuma das substitutas foi autorizada a dirigir uma motocicleta por Johansson. Truques completos não impediram Scarlett de dar à luz uma menina saudável em 2014, chamada Rose Dorothy Doriak. O trailer do filme foi assistido 34 milhões de vezes no YouTube nas primeiras 24 horas, quebrando assim o recorde que antes pertencia ao trailer de Homem de Ferro 3. Por Capitão América Guerra Civil, Johansson recebeu uma segunda indicação ao Critics' Choice Movie Awards e sua quarta indicação ao Saturn Award. Também em 2016, apareceu no bem-sucedido filme de comédia dos irmãos Cohen, Ave e César. Scarlett faz o papel de uma atriz que engravida durante as filmagens do filme. Dizem que os irmãos Cohen criaram especificamente o personagem para Johansson, para transmitir sua experiência de filmar na Marvel durante a gravidez. A propósito, a maternidade certamente afetou o seu horário de trabalho e sua percepção da vida em geral. Scarlett acredita que ser uma mãe que trabalha é um desafio incrível e um presente maravilhoso. Acho que você sempre se sente um pouco culpada. Se você está no trabalho, sente que está perdendo aqueles momentos especiais com seu filho. Se está com o filho, sente que não está dando o suficiente para o seu trabalho. É um equilíbrio. Scarlett não tenta fingir que é a mãe perfeita, que administra tudo. Não afirma saber nada mais sobre maternidade do que qualquer outra pessoa, admitiu uma vez. Antes eu apenas fazia as escolhas que me afetavam. Mas agora sou responsável por outra pessoa. Eventualmente, terei que trabalhar menos. E isso pode até me tornar mais perspicaz. Em 2016, Scarlett dublou o Ká na adaptação de Mowgli ou Menino Lobo, de Jon Favreau para a Disney. E o adolescente porco-espinho punk rocker Ash, na comédia musical animada Sem. No mesmo ano, gravou um audiolivro onde leu o romance infantil de Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland. Outro filme de ação foi o próximo. Johansson viveu Motoko Kusanagi, na adaptação cinematográfica de 2017, da franquia A Vigilante do Amanhã, de Rupert Sanders. O filme foi elogiado por seu estilo visual, atuação e cinematografia, mas virou alvo de polêmica pelo fato de o elenco ser formado apenas por atores brancos. O personagem de Johansson, um ciborgue que deveria guardar memórias de uma japonesa, foi debatido de maneira especialmente ativa. Respondendo a reação negativa, a atriz disse que nunca faria uma personagem negra, mas queria aproveitar uma rara oportunidade de estrelar uma franquia feminina. A Vigilante do Amanhã arrecadou 169,8 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de produção de 110. Em março de 2017, Johansson apresentou o Saturday Night Live pela quinta vez, tornando-se a 17ª pessoa e a 4ª mulher a entrar no prestigioso clube de comédia de esquetes da NBC Five Timers. Scarlett admitiu que participar do SNL foi uma das experiências singulares mais gratificantes de sua carreira, e o processo de filmagem não era tão simples quanto pode parecer à primeira vista. A parte mais desafiadora de apresentar o SNL era a resistência necessária. Porque essa semana de trabalho é tão intensa, entre quaisquer peças que você tem que aprender, se é uma canção, ou fazer um short digital, ou qualquer outro tipo de pre-tape que você tem que fazer, fitings, promo, tudo, o monologue, é tão muito trabalho para o host, Ao mesmo tempo, os paparazzi espalharam notícias sobre mudanças na vida pessoal da atriz, alegando que ela apareceu em um evento social com o ator e autor do SNL, Colin Jost. Mais tarde, soube-se que Scarlett estava se divorciando do marido. Este é um casamento irremediavelmente arruinado. Foi assim que Scarlett descreveu o seu relacionamento com Doriac. Johansson originalmente buscaria a custódia exclusiva de sua filha. Ao mesmo tempo, Doriac estava determinado a fazer o mesmo. Ele deu a entender que claramente Scarlett não era a melhor mãe, que sempre cuidou apenas de si mesma e de sua carreira. A história terminou com o fato de Scarlett fazer uma declaração final sobre a história que se tornou pública. Como mãe dedicada e pessoa reservada, e com total consciência de que um dia minha filha terá idade suficiente para ler as notícias sobre si mesma, gostaria apenas de dizer que nunca, jamais comentarei sobre a dissolução do meu casamento. Como resultado, foi decidido que Rose Dorothy poderia passar tempo com a mãe e o pai. A menina não precisava se preocupar com a separação dos adultos, como Scarlett já teve que se preocupar. Anos depois, refletindo como é ser mãe solteira, Scarlett disse Eu senti isso no passado. Há tanta solidão em ser mãe solteira. Obviamente, são muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas pode haver uma solidão e esse sentimento constante de dúvida, de que você não sabe o que diabos está fazendo e não tem mais ninguém com quem falar a respeito. Talvez você tenha dúvidas sobre a sua vida. Como vim parar aqui? Não é o tempo todo, mas esses momentos surgem. E eles surgem em momentos estranhos. Enquanto isso, seu romance com Colin Jones se desenvolvia rapidamente. Eles se conheceram há muitos anos quando Scarlett apresentou o SNL pela primeira vez e Colin trabalhava como roteirista em seu primeiro ano. Se viam de vez em quando, mas depois a atriz teve relacionamentos com outros homens. Portanto, embora tenha notado a atratividade de Jost, não deu importância a isso. Foi apenas anos depois que as estrelas se alinharam e eles puderam finalmente ver algo especial um no outro. Ele é muito charmoso, atencioso e romântico, disse Scarlett em uma entrevista em 2019. Bom, o primeiro presente do amante estava longe de romântico. Um dia, a Colin deixou no apartamento dela um sapo-touro empalhado que tocava banjo. Mas é por isso que ele é um comediante. Em 2018, a atriz novamente incorporou a imagem da viúva negra na tela em Vingadores Guerra Infinita. Um ano depois, apareceu em Vingadores Ultimato, que por muito tempo foi o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Quer falar sobre a escala? Dois filmes foram filmados um não. As filmagens começaram no final de janeiro de 2017 e duraram até meados de julho. Scarlett ficou tão apegada à sua personagem e ao universo cinematográfico da Marvel que ofereceu a Chris Evans para fazer tatuagens idênticas. Outros Vingadores também gostaram da ideia. Então, logo, tatuagens semelhantes apareceram nas mãos de Robert Downey Jr., Jeremy Renner e Chris Hemsworth. A tatuagem é um logotipo modificado dos Vingadores com o número 6 dentro, de acordo com o número de super-heróis da equipe original. Apenas Mark Ruffalo recusou a ideia. Bom, é bem a cara do Bruce Banner, não é não? O lançamento de Vingadores Guerra Infinita ocorreu 10 anos após o lançamento do primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel, Homem de Ferro, de 2008. Durante o período, a Marvel lançou 18 filmes, bem como 11 séries de TV. Para referência, se o MCU fosse humano, seria uma criança com idade suficiente para estar na quinta série. Refletindo sobre o caminho da sua heroína na franquia, Scarlett relembra que, inicialmente, Natasha era tratada exclusivamente como um enfeite. Porém, Scarlett a via de maneira diferente. Acho que, na verdade, Natasha usa sua sexualidade como um meio de sentir, meio que manipular uma situação. Então, ser coquete e astuta, e aí ela arranca suas pernas. Ela vai ser sedutora dessa maneira, e esse é o poder dela. O poder está em sua sexualidade. Então, isso mudou com o tempo, disse Johansson. Sua força era, na verdade, a sua vulnerabilidade. Em ultimato, ela se sacrifica por amor. Ela salva sua amiga, ela salva todos. Eu acho que apenas estar nesse tipo de espaço mental e ser capaz de tomar essa decisão, esse ato altruísta, é tão incrivelmente poderoso. 2019 foi um ano muito frutífero para a atriz. Apareceu em História de um casamento de Noah Baumbach para a Netflix. Adam Driver e Johansson vivem em um casal que pede divórcio. O trabalho não foi fácil e exigiu muita resistência dos atores. Noah Baumbach gosta que tudo seja claramente roteirizado, palavra por palavra, para que ele possa fazer 45 ou 50 tomadas antes de finalmente ficar satisfeito. Há uma opinião generalizada que Johansson conseguiu encontrar uma conexão com a heroína devido ao fato de que naquela época estava em processo de divórcio. No entanto, a atriz deixou claro em uma entrevista. Parecia familiar de certa forma, mas não por causa do que eu estava experimentando na época, mas talvez por causa de como eu cresci e da dinâmica entre os meus pais. Ou talvez porque conheci mulheres que se dedicaram à visão de seus parceiros e depois saíam desse relacionamento de uma década sentindo-se quase como um fantasma. No mesmo ano, a atriz conseguiu um papel menor na sátira de Taika Waititi, Jojo Rabbit. Ela incorporou na tela a imagem da mãe do personagem principal, que abriga uma menina judia na Alemanha nazista. Waititi modelou o personagem a partir de sua própria mãe. O filme combina de forma surpreendente a comédia com o contexto dramático da história. Este é realmente um dos papéis mais poderosos de Scarlett. Ela foi capaz de incorporar uma imagem complexa na tela, pelo qual foi recompensada. Recebeu suas duas primeiras indicações ao Oscar por seus papéis em História de um Casamento e Jojo Rabbit, tornando-se a décima segunda atriz indicada a dois Oscars no mesmo ano. Também recebeu duas indicações ao BAFTA por esses filmes e uma indicação ao Globo de Ouro por História de um Casamento. A participação em filmes de sucesso permitiu que Johansson liderasse a lista da Forbes das atrizes mais bem pagas em 2019. Aquele ano foi frutífero não só no cinema, mas também na vida pessoal da atriz. Havia rumores de que ela se preparava para um casamento com Colin Jost. Eventualmente, foi confirmado pelo agente de Scarlett. Mais tarde, a atriz apareceu na Comic Con, onde exibiu um anel de noivado com um enorme diamante. Se casaram em 2020 em uma cerimônia privada com parentes e amigos mais próximos, seguindo as precauções relacionadas ao COVID-19. Todos usaram máscaras e fizeram teste de COVID, pois havia muitos parentes idosos de Colin entre os convidados, e o casal queria protegê-los. O desejo do casamento deles era ajudar a fazer a diferença para idosos vulneráveis neste momento difícil. Assim, todos que desejassem parabenizar o casal se ofereceram para fazer doações ao Meals on Wheels, programa que entregava refeições em casa para pessoas que não tinham condições de comprar ou preparar suas próprias refeições. Após um ano de ausência das telas, Johansson voltou no papel de Viúva Negra em um filme solo em 2021. O filme se passa após os eventos de Capitão América Guerra Civil, onde a personagem de Johansson está fugindo e também é forçada a confrontar seu passado. Ela viu isso como uma oportunidade de mostrar a habilidade de sua heroína de ser independente e fazer escolhas por si mesma, enfrentando momentos difíceis. E notou que sua vulnerabilidade a diferencia dos outros Vingadores. Acho que Natasha tem muita compaixão. Isso não é necessariamente o que eu esperava quando estávamos filmando Homem de Ferro 2 ou Vingadores ou qualquer outra coisa. Disse Scarlett. Você vê vislumbres disso. Isso foi sendo desenvolvido, pois fomos capazes de trazer o personagem à tona em diferentes filmes. Mas ela é uma pessoa muito compassiva e essa paixão é realmente o que impulsiona muito da sua tomada de decisão. Quer dizer, ela também é prática e pragmática. E não acho que essas duas coisas necessariamente funcionem uma contra a outra. Essa parte dela é o que realmente me toca. Inicialmente, o conceito do filme era diferente. Scarlett disse que em uma das variantes havia duas mulheres no centro da história que competiam entre si, tentando derrubar uma a outra. Não parecia interessante para ela. Simplesmente não é o que eu queria explorar. E eu acho que realmente é o que o público queria ver. Scarlett lembra. Parecia muito antiquado e nada verdadeiro. E então, pegando aquele sentimento e seguindo aquele instinto, o relacionamento se desenvolveu no que é, que é um tipo de relacionamento que eu acho que é baseado em uma experiência compartilhada e um conhecimento e uma irmandade. O filme é sobre a subjugação das mulheres e o trauma do qual temos que ajudar umas às outras. É um filme sobre mulheres levantando umas às outras para que possam prosperar. Scarlett também atuou como produtora executiva do filme. Florence Pugh falou com entusiasmo sobre o profissionalismo de sua colega. Foi incrível ver essa mulher assumir o comando de um set. Dizer não e parar às vezes para discutir coisas que precisavam ser discutidas e não ser pressionada a filmar algo só porque estamos ficando sem tempo. Os críticos foram geralmente favoráveis em suas críticas ao filme, principalmente elogiando a atuação de Johansson e Pugh. Por Viúva Negra, Scarlett recebeu o prêmio de Estrela de Cinema Feminina de 2021 no 47º People's Choice Awards. Foi assim que terminou a trajetória de Natasha Romanoff na MCU. Em paralelo ao lançamento do filme nas telas, surgiram rumores de que Scarlett estava em uma posição interessante. Ela não foi a quase nenhum evento dedicado ao lançamento de Viúva Negra e tentou evitar entrevistas de toda forma possível. Como resultado, seu marido dissipou todas as especulações, confirmando que realmente estão esperando um filho. O filho deles nasceu em 18 de agosto de 2021. O casal deu a ele um nome em comum. Cosmo. A essa altura, sua filha já havia começado a perceber que sua mãe era uma atriz famosa e ficou encantada ao saber que Scarlett havia dublado personagens brilhantes em vários desenhos animados. Acho que ela está muito animada com o fato de eu estar em Sing 2, disse Johansson, Embora seja provavelmente mais abstrato para ela. Como se ela tivesse descoberto recentemente como os filmes de animação funcionam, porque é um tipo de conceito meio que surreal. Em 2021, os fãs ficaram chocados com a notícia de que Johansson havia processado a produtora Disney. O motivo do processo foi que o filme foi lançado nos cinemas e na plataforma Disney Plus ao mesmo tempo. Isso, segundo a atriz, viola seu contrato. Scarlett esperava que seu salário para o filme fosse em grande parte baseado na bilheteria do cinema. O processo observou que, inicialmente, os representantes de Johansson pediram garantias da Disney e da Marvel de que o filme solo sobre Viúva Negra seria exibido apenas nos cinemas, apesar das propostas da empresa de lançá-lo na plataforma Disney Plus e aumentar o número de assinantes. A Disney respondeu a isso da seguinte forma. Entendemos perfeitamente que o desejo de Scarlett de estrelar esse filme é baseado na condição de que o filme seja massivamente exibido nos cinemas, como nossos outros filmes. Entendemos que, se o plano mudar, precisaremos discutir isso com ela e chegar a um entendimento, já que o acordo é baseado em uma série de bônus de bilheteria muito grandes. No entanto, a Disney insistiu que haviam cumprido o contrato de Johansson. Além do que, o lançamento do filme no Disney Plus permitiria que ela recebesse uma compensação adicional aos 20 milhões de dólares que recebeu. O pedido é infundado. O processo causa particularmente tristeza e alarme por ignorar insensivelmente as terríveis e duradouras consequências globais da pandemia de Covid-19, disse a empresa. Como resultado, em setembro do mesmo ano, ambos os lados anunciaram que haviam resolvido sua disputa. No entanto, os termos do acordo não foram divulgados. Nem todos sabem que Scarlett Johansson tenta construir uma carreira musical há muitos anos. Aos 13 anos, se tornou membro da banda de rock adolescente The Mohawks. A banda consistia exclusivamente de garotas que davam shows em concursos de talentos locais e clubes de Nova York. No entanto, três anos depois, se separaram devido a diferenças criativas. Depois, houve a banda de rock independente The Itch and Speechless, liderada pelo irmão de Scarlett, Hunter. Após a separação do Speechless em 2003, Johansson decidiu construir uma carreira solo. Em 2006, gravou uma versão cover de Summertime para a compilação Unexpected Dreams. No ano seguinte, Pete Yorn convidou Johansson para gravar um álbum conjunto. Segundo o músico, ele teve muito medo de Scarlett não saber cantar e até concordou com Zooey Deschanel por precaução. Mas foi em vão. Johansson tinha uma voz muito clara e volumosa. O disco lançado foi chamado de Relator. O primeiro álbum de Scarlett intitulado Anywhere I Lay My Head foi lançado em 2008 pela Edco Records e incluía covers de Tom Waits. Os críticos avaliaram de forma mista o trabalho de Johansson. Por exemplo, a Pitchfork deu ao álbum uma pontuação de 5,5. Sempre amei cantar. Quando era pequena, queria participar de musicais e todo esse tipo de coisa. Disse Johansson à revista Interview. Então, fazer um álbum parecia uma aventura realmente emocionante para ela. Em fevereiro de 2015, Scarlett formou uma banda chamada The Singles com Aestheim do grupo Heim, Holly Miranda, Kendra Morris e Julia Haltigan. O primeiro single da banda foi chamado de Candy. Infelizmente, o coletivo musical logo se desfez devido ao fato de outro grupo chamado Single ter emitido uma ordem de encerramento das operações. Um ano depois, Scarlett cantou Trust in Me para a trilha sonora de Mowgli ou Menino Lobo, bem como Set It All Free e I Don't Want To para a Sing Original Motion Picture Soundtrack. Em 2018, Johansson colaborou com Pete Yorn novamente para um mini álbum chamado Apart, lançado em 1º de junho. É improvável que sua carreira musical possa ser considerada muito bem-sucedida, mas os melhores dias de Scarlett ainda estão por vir. Antes de passarmos para o próximo capítulo, sugerimos que você clique no botão de inscrição e no sininho para não perder o lançamento de novos vídeos sobre suas celebridades favoritas. Inscreva-se e continuamos. Bem, como bônus, oferecemos a você a descoberta de alguns fatos interessantes sobre Scarlett. O filme favorito de Johansson é o filme de 95 Fogo Contra Fogo, com Al Pacino e Robert De Niro. Ela também gosta muito dos filmes Questão de Honra de Rob Reiner e Caminhos Perigosos de Martin Scorsese. Johansson é dona de uma loja de pipoca gourmet em Paris e também adora fazer cupcakes, considerando isso o seu superpoder. Ela é uma fumante inveterada. Afirma que começou a fumar aos 15 anos. Desde então, ela tenta, sem sucesso, quebrar esse mau hábito. A atriz tem medo de tudo aquilo que voa e rasteja. Pássaros e baratas foram mencionados especificamente mais de uma vez. Em 2022, se juntou a uma longa lista de celebridades que possuem sua própria marca de cosméticos. Lançou uma linha de produtos para a pele chamada The Outset. Eu fui o rosto de várias marcas de luxo ao longo da minha carreira e todas essas experiências foram realmente maravilhosas. Mas, como que eu posso dizer isso? Eu acho que eu sempre senti que estava interpretando um personagem nessas campanhas e, à medida que evoluía, queria criar e representar uma marca que fosse verdadeira para mim. No momento, sabe-se que Scarlett Johansson fará o papel principal na adaptação televisiva do romance Just Cause de John Katzenbach na Amazon e no filme sobre a corrida espacial Projeto Artemis para a Apple TV+. Scarlett Johansson percorreu um longo caminho de uma promissora atriz adolescente a uma estrela de classe mundial. Em 2022, o The Hollywood Reporter nomeou Scarlett uma das 40 celebridades mais populares. E, embora seu caminho na MCU tenha terminado, temos certeza de que Scarlett nos deliciará mais de uma vez com papéis em projetos de alto perfil e alta qualidade. Scarlett Johansson não é a única atriz brilhante que se tornou famosa graças aos quadrinhos no cinema. Mas o que exatamente torna esses sucessos de bilheteria tão populares? Clique no vídeo que aparece na sua tela para saber ainda mais coisas interessantes sobre a história do cinema de super-heróis. E, claro, não se esqueça de curtir nosso vídeo. Obrigado por ver até o fim. Este foi o Biographer. Até mais!